Eu vou fazer algo que eu normalmente não faço, mas eu vi essa frase essa manhã e eu gostaria de compartilhar. É escrito por um homem chamado John Calvin. Eu não sou um discípulo de John Calvin, eu sou um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Eu sou um discípulo do Senhor Jesus Cristo, mas eu respeito o João Calvin. Ele é realmente um homem de Deus. E isso é o que ele disse, pregação é o sentido pelo qual a igreja é mantida. Pode ler isso? Claro, sim. Obrigado. A pregação é o sentido pelo qual a igreja é mantida. A igreja iria cair e perecer se não fosse segurada pela pregação da palavra de Deus. Amém. E então, para mim, isso confirma o que eu acredito, que a pregação deve ser a prioridade para a igreja de Jesus Cristo. Paulo disse que acreditava que através da pregação da palavra iria salvar aqueles que acreditassem. Amém. E para mim, pregação é e sempre será a prioridade nesta igreja. Amém. Amém. Então, que Deus fale conosco nesta manhã. Vamos lá para o Lucas capítulo 11 e começar com o verso 1. Amém. Deixe que o Senhor fale conosco nesta manhã. De uma feita. Estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu. Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou aos seus discípulos. Ok. Então, este discípulo estava observando Jesus conforme ele orava. E eu acredito que ele percebeu que Jesus estava orando de uma maneira diferente. Que havia algo que Jesus tinha, que os discípulos não tinham. E ele pediu que Jesus ensinasse aos discípulos como orar. Irmãos e irmãs, nós podemos avançar em oração. Amém. Quando nós fomos salvos pela primeira vez, enquanto orávamos, nós orávamos de maneira como se fossem bebês. Mas Deus espera que nós venhamos a amadurecer como os cristãos e venhamos a aprender como orar. Então, escute cuidadosamente a maneira na qual Jesus fala conosco esta manhã. Amém. Então, ele os ensinou, quando orar-te, dizei, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Amém. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixe cair em tentação. Disse-lhes ainda, Jesus, qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite e lhe disser, Amigo, empresta-me três pães, pois um, meu amigo, chegando de viagem, procurou-me e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo, Não me importunes, a porta já está fechada e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para tus dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia, o fará por causa da importunação e lhe dará tudo o que tiver de necessidade. Amém. Jesus disse, eu vos digo. Amém. Essas são as palavras de Jesus Cristo. E ele está nos ensinando uma grande verdade sobre a oração. Ele diz que, por causa da importunação e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Você precisa perseverar em oração. Com frequência, você não recebe aquilo que você pede na primeira. Mas, se aquilo que vocês têm orado e pedido é de acordo com a vontade de Deus, persevere. Jesus disse que vai vir um momento em que Deus surgirá e lhe dar exatamente o que você precisa e talvez mais. Jesus disse que vai vir um momento em que Ele irá dar aquilo que você precisa e ainda mais. Persevere em oração. Amém. Versículo 9. Por isso vos digo. Pedir e dar-se-vos-á. Buscar e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Amém. Então, eu te digo. Como se o Senhor Jesus estivesse aqui de pé nesta manhã te dizendo. Eu te digo. Não o pastor, não o pregador, não o pregador, mas Jesus Cristo diz. Eu te digo. Ele diz, pedir e dar-se-vos-á. Buscar e achareis. Bateis e a porta se abrirá. Amém. Então, na noite passada nós começamos esse estudo. Então, eu não vou repetir o que foi dito na noite passada. Mas foi gravado no vídeo. E você pode assistir através do Facebook ou do YouTube no Sila Church. Mas hoje nós estamos indo além. Porque aqui eu vejo diferentes níveis de oração. Tem o pedir. E você não recebe. E você não recebe a resposta que você quer. Então, você persevera buscando ao Senhor. É um nível maior. Você está buscando ao Senhor. E então, ainda não há uma resposta. O diabo diz, desista. Deus nunca vai responder a essa oração. Ele nunca vai salvar esse indivíduo. Mas então, você vai e tem uma escolha. De desistir ou de ir a um nível mais profundo. Quando você começa a bater a porta dos céus. E você não vai deixar até que a porta se abra com a resposta. Amém. Amém. Então, nós vamos desenvolver isso. Mas, primeiro de tudo, eu quero dizer isso. Primeiro João, capítulo 5. Amém. Nós vamos desenvolver isso. Mas, primeiro eu gostaria de falar. Primeiro João. Capítulo 5. No, João, capítulo 5. 1 João, capítulo 5. Do we have it? Uhum. Estas coisas vos escrevi, a fim de sabertes que tendes a vida eterna. A vós, outros que credes em o nome do Filho de Deus. Amém. Você deve saber que você tem a vida eterna. É por isso que a palavra de Deus foi escrita. Todo filho de Deus deveria saber que eles têm a vida eterna. E não deveria ter nenhuma dúvida sobre isso. E se hoje, Deus me perdoe, mas se hoje foi o último dia da sua vida na Terra, que você esteja pronto. A entrar na eternidade, porque você sabe que você tem o presente da vida eterna. Amém. Verso 14. Amém. Você precisa de confiança em oração. Portanto, você irá somente pedir aquilo que é de acordo com a vontade dEle. Amém. Você sabe que foi prometido na palavra de Deus. Você tem a paz. Sua consciência está limpa. E você sabe que Ele te escuta. Você tem a confiança. Porque aquilo que você está pedindo de Deus é legítimo. E tem o favor de Deus sobre isso. Amém. Verso 15. Verso 15. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Amém. E eu gostaria de ver em alguns versículos por que certas orações não irão ser respondidas. Amém. Salmo 66, verso 18. Salmo 66, verso 18. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Amém. Se há pecado entre você e Deus, você precisa se arrepender e pedir a Deus que te perdoe. Mas se você vai adorar isso que está dentro do seu coração, Ele não vai ouvir a tua oração. Força o amor daquele pecado. Repenta desse pecado. Peça ao Senhor Jesus Cristo que te limpe o seu coração deste pecado. Agora a porta está aberta para que você peça aquilo que esteja dentro do seu coração. Amém. Vamos para o 1 João, capítulo 3. Amém. É o 1 João. Amém. Amém. Verso 21. Amém. Uma consciência limpa te dá autoridade e liberdade em oração. Você pode se aproximar do trono de Deus em qualquer momento. E saber que Deus irá te escutar. Mantenha a sua consciência limpa entre você e Deus e entre você e seus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Se você brigou com alguém, não sinta-se com medo de dizer me desculpe. Amém. Há um versículo em 1 Pedro, capítulo 3, capítulo 7, eu não lhe dei a vocês. Há um versículo em 1 Pedro, capítulo 3, capítulo 7, eu não lhe dei a vocês, mas ele fala com os maridos. Maridos. E ele diz que, basicamente, se você brigou com a sua esposa, as suas orações irão ser impedidas. Amém. Diga desculpa à sua esposa, então você está claro. Amém. Então, peça desculpa à sua esposa e você está ok. Amém. Eu quero as minhas orações respondidas, então... Amém. Eu vou ser rápido em dizer desculpa à sua esposa e você está bem, limpo. Amém. Eu quero as minhas orações que sejam respondidas rapidamente, então eu vou para a sua esposa e peço perdão. Amém. Mantenham as suas consciências limpas. Amém. É isso daí. Maridos, vós igualmente, vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois, juntamente, herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. E todas as vossas disseram amém. E todas as esposas digam amém. Amém. As vossas, você pode dizer para o seu marido, esqueça de orar. Agora, esqueça de orar, porque Jesus não está ouvindo as suas orações. Vocês deveriam me dar flores, rosas. Amém. Giving honor to the wife. Amém. Deus honra às suas esposas. Amém. I love you, Peter. Selfish love, that is. Amor egoísta. Amém. I have lost my train of thought. I was in 1st John. Thanks, Douglas. Thank you. So, how's... He's warning. Amém. Primeiro João. 3, relaxa. 3. Yeah. If our... Yeah. Amen. Amen. If our heart doesn't condemn us, we have confidence toward God. Amém. Se os nossos corações não nos condenam, então nós temos confiança em nos aproximarmos de Deus. Amém. Simple. Amém. Simples. If your heart doesn't condemn you, you can have confidence toward God. Amém. Então, amado, se o seu coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Amém. Versículo 22. E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o seu e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Amém. We keep his commandments and we do those things that are pleasing in his sight. E aquilo que pedimos e recebemos, porque guardamos os seus mandamentos. You will become a man or woman of prayer. Amém. Você se tornará um homem e uma mulher de oração. You will have confidence as you pray. Você irá ter confiança conforme ora. You have a clean conscience. Você tem uma consciência limpa. Amém. Live near to the cross, brothers and sisters. More perto da cruz, irmãos e irmãs. We all fall short. Nós todos caímos. We all sin. Nós todos pecamos. But we can come back to the cross of Jesus Christ. Mas todos nós podemos voltar para a cruz do Senhor Jesus Cristo. His blood has never lost its power. Aleluia. O sangue dele nunca perdeu o poder. Amém. Amém. We are looking at hindrances to prayer. Let's go to Tiago. No, because this morning when we were checking the verses and I saw Jeremiah. I said, where did you get that from? So, I had said James. So, it's Tiago. Okay. Nós ainda estamos olhando de maneiras na qual as orações estão sendo impedidas. Então, vamos para Tiago 4. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Okay. Verse 2. Cobiçais e nada tendes. Matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Amém. Yet you do not have because you do not ask. Nada tendes porque não pedis. Amém. Se você não ora, como você poderia ter as respostas? It's very simple. Jesus, God says, if you don't pray, if you don't ask, you won't receive. É muito simples. Se você não orar, não pedir, você não irá receber. But I hear the voice of Jesus Christ saying to each one of us, but I say to you, ask and you shall receive. Amém. Mas eu escuto a voz do Senhor Jesus Cristo dizendo a cada um de nós, peça e você receberá. But I say to you, your unbelief says don't pray. A sua falta de crença diz não ore. Satan says don't pray. Satanás diz não ore. Há dúvidas em seu coração que te diz para não orar. Todas as lutas contra a oração. escute a voz do Senhor Jesus Cristo. E eu te digo, jogue fora todas as dúvidas e a falta de crença. porque eu vos digo, peça e recebereis. Tem uma certeza sobre isso. Busque e você achará. Bata e a porta será aberta a você. Amém. Amém. Então, vamos voltar para Lucas 11, versículo 9. Amém. Em versículo 10. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Amém. Então, nós olhamos para aquilo que impede as nossas orações, e por que algumas vezes as nossas orações não são respondidas. Mas agora eu volto para isso, onde, para mim, é sugesto que existem níveis de oração. E para ilustrar isso, eu quero ir para ver Jesus no Jardim do Gethsemane. Eu posso com certeza dizer que nunca houve uma batalha maior do que a oração no Jardim do Gethsemane. Satan e todo o inferno estavam contra uma pessoa, Jesus de Nazareth no Jardim do Gethsemane. No Jardim do Gethsemane, que era Jesus. Isso foi a maior batalha. A maior batalha. Amém. Então, vamos olhar para Lucas, capítulo 22. Então, vamos olhar para Lucas, capítulo 22. Amém. Ele foi para o jardim. Eu estive nesse jardim muitos anos atrás. O sentido da palavra Gethsemane O sentido da palavra Gethsemane é chamado, significa oliva prensada. Significa oliva prensada. E, com as olivas, os olivos precisam ser prensados. Para ter o óleo de oliva, ele precisa ser prensado. Então, o óleo é liberado. Você tem a oliva, a azeitona. Então, você esmaga isso. E, com o óleo precioso, o óleo precioso é liberado. E, com Jesus no Jardim do Gethsemane, houve um esmagamento antes do que era precioso ser liberado. Amém. Ele estava acostumado a ir lá. Ele costumava orar lá. Nesse jardim. Amém. Versículo 40. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse, Orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou, cerca de um tiro de pedra, e, de joelhos, orava. Ore para que não caia em tentação. Todo filho de Deus pode cair no pecado. Todo filho de Deus pode cair no pecado. Mas a oração é uma defesa. Ore para que não entreis em tentação. Ore. Ore. Antes que a tentação venha. Não espere a tentação. Continue orando. E Jesus irá te fazer forte. Amém. E ele estava se afastando deles. Ele queria estar sozinho. E ele se ajoelhou para orar. Veja isso. Isso é Deus manifestado na carne. De uma perspectiva humana, ele era puro. E ainda era Deus e homem. E ele se ajoelhou e ele se ajoelhou. Se Jesus se ajoelhou e orou, será que você não faria o mesmo? Ele era Deus. Mas como homem, ele se ajoelhou e orou. Você é muito orgulhoso para se ajoelhar diante de Deus? E orar? Para fazer o que o Senhor fez antes de você? Para se ajoelhar e orar. Amém. Versículo 42. Dizendo, Pai, se queres, faça de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Ok? Nós vemos no versículo 42 que não havia outra maneira de nos salvar do que Jesus morrer. se houvesse qualquer outra maneira, então a oração de Jesus haveria sido respondida. Note a humilhação da oração de Jesus. Para Ele, a maior coisa é a vontade de Deus. Nada é maior do que isso. Deus, qualquer que seja a tua vontade, renda todas as suas orações à vontade de Deus. Submeta cada oração à vontade de Deus. E se Deus diz não, então glorifique a Deus. Que a vontade dEle seja feita. Que Ele seja glorificado em nossas vidas. Seja como o seu Salvador. Seja como o Senhor Jesus Cristo. E como resposta disso, no versículo 43. Então, lhe apareceu o anjo do céu que o confortava. Esse é um dos versículos mais maravilhosos na palavra de Deus. Jesus precisava ser fortificado neste momento. A pressão, o rompimento, a oposição do inimigo estava contra a oração dEle. E Deus, o Pai, comandou que um anjo ir imediatamente para o Senhor Jesus Cristo no corpo humano dEle. Jesus precisava ser fortalecido para esta oração. Isso era uma batalha espiritual. É isso que a oração é às vezes. Você pediu, mas você não recebeu. Agora você começou a buscar a Deus. Você está se agarrando ao trono de Deus. Você está recebendo as promessas da palavra de Deus. E você está buscando a face de Deus. Você quer a resposta a esta oração. Deus ainda é o mesmo. Ele está procurando por homens e mulheres que irão buscar por Ele. Mas eu digo a vocês, Jesus disse que você achará quando as suas orações vão para um nível maior. Amém. Versículo 44. E, estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Ele estava em agonia. Ele estava em agonia. E ele orou com mais fervor. Ele foi para um nível maior. Amém. Ele estava orando no Espírito sempre e a todo tempo. Mas tem uma profundidade sobre a oração dele agora. A intensidade aumentou. Amém. Peça e você receberá. Seek e você achará. Mas talvez virá um momento em que você precisará bater as portas dos céus. e de continuar a bater. Ele estava em agonia. Mas ele orou com mais intensidade. E o suor era como se fossem grandes gotas de sangue. Para a sua salvação. Ele fez isso. Para você. Ele fez isso. Para você. Ele estava em agonia. Para você. Ele orou com mais intensidade. E eu te digo. Se você seguir através dessa história. Você irá achar que quando ele deixou Gethsemane. não havia outra pessoa mais calma no mundo inteiro do que Jesus. A batalha havia sido ganha em oração. E ele foi à cruz. E ele foi à cruz. Forte. Forte. Como um poderoso guerreiro. O diabo estava totalmente derrotado. E ele gritou. Está consumado. Ele satisfez a culpa que estava sobre ele. E ele disse que ele clamou em alta voz. Em tuas mãos eu dou o meu espírito, Senhor. Ele morreu com uma voz alta. Mas quando as pessoas estão morrendo. As suas vozes estão fracas. Porque a morte não conquistou Jesus. Jesus conquistou a morte. Porque a morte não venceu Jesus. Mas Jesus venceu a morte. Amém. Amém. E essa mesma pessoa diz a você. Passe. Amém. E você recebe. E essa mesma pessoa diz a você. Peça. E você receberá. Então, se você não recebe quando você pede. Você deve buscar ao Senhor. E você irá achar. E se ainda você não recebeu. Então, você bate. As portas do céu. E vai vir um momento em que o Senhor abrirá a porta. E irá te conceder aquilo que você pediu. Amém. 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 Gabriel, você nos leva em oração, por favor.